Vamos lá mano, versão 1.5x1.6, maio de A30, foi adicionado o Catch and Barrels, que é o modo novo de jogo né, que você captura o pokémon e pode se transformar nele, aí teve mudanças nos seguintes pokémons, Buff no Crustle, no Exciso, ok, interessante, saiu de 9 segundos para 7, acho que agora vai se tornar muito melhor o Exciso né, vai ter muito mais controle de grupo, a diminuição de cooldown é interessante cara, bem interessante. O Blastoise, já era de se esperar, o Raptor Spin foi nerfado, o efeito foi reduzido, o Hydro Pump teve o cooldown diminuído, opa, muito bom, e o Hydro Typhoon, Hydro Typhoon se não me engano é o ultimate dele né, Estava falando que teve dano reduzido, mas não fala qual é o dano total, hum, em ser bem sincero, o Hydro Pump eu acho que não vai fazer tanta diferença, já que muda pelo ataque básico né, consegue reduzir pelo ataque boostado, então, não sei cara, mas acho que a gente vai ver menos Raptor Spin no jogo. O Greninja, o Surfer foi nerfado, já era de se esperar, tava muito forte, e o Smug Screen teve um bug fixado, eu não sei qual é o bug do Smug Screen, eu particularmente não sei real qual é o bug do Smug Screen, então, né, se alguém souber, diz aí velho. Lucario, Extreme Speed, finalmente nerfaram o Extreme Speed, eu queria saber quantidade de dano que foi nerfado, e o Pyro Punch teve um bug fixado, porque eu já tinha falado antes, o Extreme Speed tava muito forte, cara, muito mais forte do que deveria estar, e foi nerfado. Agora eu quero saber se eles nerfaram dessa vez, tipo, nerfaram legal, ou se nerfaram só um pouquinho, deixa eu colocar assim que vocês conseguem ver também, né. O Rupa, o Hyperscape Fury, teve um dano reduzido, o Hyperscape Fury, o Hyperscape Fury é o... O Hyperscape Fury é a do... quando ele tá no modo Umbauld, né, aqueles vários soquinhos. Teve um dano total reduzido em 500, o Puriid foi de 226 para 160, o total foi de 1572 para 1720, um dano considerável. E o Hyperscape Fury teve um dano de 2046 para 1841, é. Foi um dano considerável, o Hing Zambaldi, que eu acho que é o ataque básico da Ultimate, também teve nerf, mas não falava qual foi o nerf, então eu loguei. Blaze Kick, pra galera que falava que o Blaze Kick não dava dano, cara, dava tanto dano que eles nerfaram. Blaze Kick agora tá dando 752 e 875 quando o inimigo tá com Burn. Foi um... foi um debuff considerável, cara, foi um debuff bem considerável, diminuiu bastante tanto. Mas o Blaze Kick nunca foi, tipo, a ideia dar muito dano no Blaze Kick, né, foi dar dano no ataque básico. O Pyro Ball foi buffado, agora qual o buff no Pyro Ball? Porque, tipo, provavelmente não foi no dano, porque tava com um efeito no usuário que deixou ele mais forte. Eu não lembro qual o efeito no usuário do Pyro Ball, porque, particularmente, eu não jogo de Pyro Ball. Mas só no Pyro Ball Plus, não foi no Pyro Ball base, só no Pyro Ball Plus. Então ele só vai ficar mais forte no level 11. E o Fenty, o movimento de speed, agora sim, começamos a conversar sobre o Fenty. Eu falei o que sobre o Fenty? Eu não gosto do Fenty, porque o Fenty me deixa lento. O Fenty agora dá mais movimento de speed. Agora eu posso ver se eu vou gostar de jogar. Mas eu acho que eu vou continuar pra jogar no Fenty Art, velho. Mas agora vai dar mais move speed o Fenty. Ok, é uma coisa que eu reclamava no Fenty. Azumari, os status foram aumentados. O Aquateio teve o dano aumentado. E o Pyro Ball teve o dano aumentado. Ah, mano, o Irpo não teve, né? Chato, mano. Ele é que o Irpo tivesse o dano aumentado. Mas eu acho que ia ficar um pouquinho quebrado. Bem, o dano do Aquateio foi de 534. No primeiro hit. Pera, ficou assim. Entendi. Ah, entendi, entendi. Ok, ok, ok. Foi de 502 para 534, o primeiro e o segundo hit. E o último hit foi de 1055 para 1068. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Um aumento de quê? 8? 8 de dano no... Não, 8 de dano não. 13 de dano no último hit. Cara, eu acho pouco. Não sei. Mesmo com crítico eu acho pouco. Não sei. E o Play Rule? Gente, não, não, não. O que é isso? O Play Rule está quebrado. Né? O Play Rule está quebrado. Porque serve de 180 de dano. E foi para 358 por hit. Dando um total de 1074. E o Play Rule tem um cooldown baixo. E ainda dá stun. O Play Rule está quebrado. Cara, eu vou testar isso. Isso aqui deve estar errado. Não é possível. Dobraram o dano no Play Rule. Eu não sei, cara. Eu tenho que testar isso para ver agora. Porque dobraram o dano da skill. Eu acho estranho, tá ligado? Sim, Satan. Eles mexeram no seu Cinder. Agora o Play Skill está menos dano. E foi bufado também. Eu achei... Eu tenho que testar isso, cara. Eu tenho muito que testar isso. Eu achei muito estranho esse Play Rule. Aumentar tanto assim o hit. Porque, tipo, no Aquatail foi um buff tão pífio que eu acho que não dá nem para contar, tá ligado? Tirando os ataques principais. Que, tipo, foi 32 de dano adicional no ataque básico. Só que no outro aqui foi, sei lá, mano. 13. Então é 32 com 32. Dá 64. Com 13 dá... 7. 77 de dano adicional no Aquatail. Eu acho bem bosta. Agora, aqui no Play Rule, foram 534 de dano adicional. Quase dobraram o dano no Play Rule. Então isso aqui me parece que vai dar, tipo... Ah! Aquele dano, tá ligado? Eu tenho que testar isso, velho. Gardevoir! A evolução dela diminuiu de novo! Quem estava pedindo? Quem estava pedindo o buff na Gardevoir? Bora! Ó! Agradece! Gardevoir evoluindo. Level 8. Vai ganhar ultimate mais cedo também? Confusão teve dano aumentado. Foi de 1152 para 1430. Tá ligado? Na verdade, isso aqui eu acho que tá errado total, tá ligado? Porque isso aqui era pra estar maior que isso aqui. Porque foi damage aumentado, tá ligado? E tá menor. Agora, por aí, vai perceber. Isso aqui deve estar errado. Depois eles atualizam. Mas eu vou testar depois. Vamos voltar pra falar da Gardevoir, porque isso aqui tá errado, depois a gente vê. Eu acredito que esteja errado. O Confusion aumentou aqui em 300 hits. Gostei. Brabo. E o Psy Shock também teve um buff que, no total, deu uns 500 de dano adicional. Então, é bom. O primeiro hit passou de 1247 para 1404. O segundo hit passou de 1306 para 1470. E o terceiro hit passou de 1365 para 1537. Cara, é um buff muito considerável na Gardevoir. É um buff, tipo, muito considerável na Gardevoir. Se você é fã de Gardevoir, se você gosta de Gardevoir, mano, fique feliz. Porque esse buff aqui, meu amigo, tá de parabéns, né? O Slowbro. Vem eles tentando transformar o Slowbro em Attackers de novo, né? Eu não sei qual é a ideia deles com o Slowbro. Porque eles aumentam o Attacker, diminuem o Attacker. Aumenta o Attacker, diminui o Attacker. O dano foi aumentado do Scout. Ok. Agora, os três hits do Scout vão dar 669 de dano. Isso aqui também tá bugado. Porque 669 de dano tá no mesmo dano que o aqui, tá ligado? Deixa eu colocar uma calculadora aí, aqui. 669 vezes 3 dá 2007 de dano aqui, o total. Tá errado. Então, tem coisas aqui, como eu falei, o Azumaril tá errado provavelmente. Aqui é 2007 de dano. Aí o Burn agora vai dar 23 de dano adicional. Por Burn. E o After Burn aqui também tá maior. Então, tipo, se dá 128 adicional, então é... 2007, 128. 23, 384, mais 2007. O total aqui é 2391. Se tiver correto, o cálculo que eu acabei de fazer. Porque o total aqui tá igual, né? Então, o cálculo deve estar errado. Então, provavelmente esse total aqui é 2391. Se tiver tudo correto. Então, tipo, um dano considerável adicional no Scout. E agora, o movimento de Speed foi diminu... Ah! A redução de movimento no inimigo foi aumentado. Então, vai dar mais dano e vai dar mais Slow. E também vai diminuir mais dano. E diminu... Nossa! Graças a Deus! Diminuíram a carga. Calma, pera. Pera, pera, pera. Não entendi. Calma. Entendi errado. Entendi certo. Aumentaram e reduziram o cooldown da Ultimate. Unite Move Charge Rate Ingressed. Então, tipo, aumentou? Porque eu achei que ia diminuir. Então, aumentou o cooldown da skill dele, da Unite Move? Ok. Isso aqui eu vou ter que descobrir depois. Porque eu não entendi, realmente. Porque o Unite Move Charge, a carga do Unite Move foi aumentada. Eu fico sempre bugado quando sai essas notícias. Porque eu nunca entendo se, tipo, diminuíram o cooldown. Tipo, vai poder usar mais vezes ou vai usar menos vezes. Porque eu já acho a carga da Ultimate do Slowbro que longa, né? Então, não sei. O Solar Beam. Teve o dano máximo aumentado de 2.290, 10.290 para 10.655. Ok. Bom. A Blissey. O dano foi reduzido do Egg Bomb. Esperado. O Egg Bomb tava dando muito dano. De 1.446 para 1.108. E aqui tá Egg Bomb cooldown diminuído. E o Soft Boilet também. Só que eu não entendi. Porque tá 7x5 para 2 e 2x2. Então, tipo... Deve ter tido alguma redução de cooldown. Acho que na carga total. Mas eu não consegui entender, no geral, o que é que foi mudado aqui na Blissey. Mas, tecnicamente, eu acho que ela vai conseguir usar mais Egg Bomb e mais Soft Boilet com mais frequência. Mas vai dar menos dano. Acredito eu. O Sacred Sword era superado. A duração do efeito foi reduzido. Eu achei que, tipo, fizeram um buff estranho no Agile Leste. Ele ficou muito forte. Mas já reduziram o efeito do Sacred Sword. Então vai dar menos stun agora, provavelmente. Vai jogar menos tempo assim. O Showtime do Mr. Mine, que se eu não me engano é a ultimate dele. Teve a duração dos oponentes aumentada. Então, aquele stunzinho do Showtime, provavelmente, aumentou a duração. Quanto tempo? Não sabemos. Tá sem informação aqui. O Dragon Knight teve o status base aumentado do ataque aumentado. Para 495, para 520. Ele vai estar bem mais ataque agora, provavelmente. 25 de stun adicional é mais que um Full Stone. É mais do que um Muscle Band. Então, basicamente, o Dragon Knight agora tem dois stacks de ataque weight adicional. Quase isso. E o XP Share foi bufado. Ninguém tá usando XP Share, né? Talvez agora alguém use XP Share. Nada de zero assim. Mas eu não entendi, velho. Diminuíram mais um level da Gardevoir. Mas o Zero Hora continua com o Ultimate Level 10. Eu acho que esqueceram que o Zero Hora existe, né? Eu acho que esqueceram que o Zero Hora existe, né? Mas eu acho que buffs e nerfs é isso.